A Universidade Federal do Maranhão está com as inscrições em aberto do concurso para aprovimento dos cargos de técnico administrativo em educação para o quadro de pessoal permanente desta universidade. Estão abertas as inscrições para o concurso, é um concurso para técnico, técnico de nível superior e de nível médio. Então tem vários cargos, são 17 vagas distribuídas nos campos da UFMA, então de São Luís a Balsas. Para Balsas nós não temos vagas já destinadas. O candidato que fizer com a intenção de trabalhar em Balsas, ele vai ficar no cadastro de reserva. Se surgir uma vaga, se porventura surgir, é chamado para Balsas. Mas agora nesse concurso específico não temos vagas para cá, para Balsas. O edital está disponível no site da UFMA, contendo todas as informações necessárias para aqueles que desejarem se inscrever. Tudo está disponível no site da UFMA, tem uma aba lá de concursos, então qualquer pessoa pode acessar www.ufma.br e lá tem concursos e aí acesso edital, a inscrição foi do dia 17 agora de janeiro, vai até o dia 2 de fevereiro, então está quase encerrando a inscrição. As provas vão acontecer em março, lá em São Luís, então não tem prova em Balsas, Imperatriz, só vai ter em São Luís. E todas as informações estão lá. É interessante ler o edital, observar os pré-requisitos, o material para estudar, o que tem para estudar e participar. O concurso é sempre bom e é interessante que as pessoas façam para que a UFMA também tenha as pessoas dos vários municípios do Estado. A diretora da UFMA em Balsas fala ainda do término do ano letivo do semestre 2021.2 e do início do semestre para este ano de 2022. Estamos encerrando um semestre agora amanhã, dia 29 encerra o nosso semestre de 2021.2 e a previsão para o início do semestre de 2022.1 está para o dia 11 de abril. Então nós teremos dois meses de férias e de preparação das aulas, a organização dos professores. A proposta da universidade, que ela publicou a resolução, é de que continuemos remoto no semestre que vem, por causa dessa questão da pandemia, até uma segunda avaliação. E as aulas, as disciplinas que têm aulas práticas, todas as disciplinas que precisam de práticas, elas poderão acontecer presencialmente, como já estão acontecendo nesse semestre. Nós tivemos disciplinas de laboratório, então essas disciplinas estão feitas, parte remoto, que é a teoria, e parte presencial, que é quando tem a prática e o aluno precisa ir para o laboratório. As pessoas que desejarem fazer o curso de bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, de engenharia elétrica, engenharia civil ou engenharia ambiental, devem atentar-se aos prazos de inscrição, que agora foi mudado do segundo para o primeiro semestre do ano. A entrada de aluno em balsa sempre foi no segundo semestre, neste ano vai mudar para o primeiro semestre. Então, você que quer estudar o bacharelado em ciência e tecnologia ou alguma das engenharias que nós oferecemos, deve ficar atento às inscrições do SISU que vão acontecer agora no início deste ano. Inclusive, a data de início do semestre, para 11 de abril, é por causa do atraso que teve lá nas correções, de todo esse processo do Enem até liberar a publicação do edital do SISU. Então, fiquem atentos que neste ano, a partir deste ano, as entradas aqui em balsa serão no primeiro semestre, que é no início do ano, e nós aumentamos o quantitativo de vagas de 40 para 60 alunos em cada turma. Então, nós temos 60 alunos para estudar de manhã e 60 alunos para estudar à noite, totalizando aí 120 vagas para este ano.